I'm singing in the rain, you're singing in the rain Eu quero muito trabalhar com steel framing, mas na minha região não tem obra nenhuma nem cliente Helena, o que eu faço? Bom, se você está passando por uma situação e você não sabe o que fazer Eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso Há mais de 12 anos no Mercado da Voção Civil, trabalhando apenas com construção a seco Eu vou te falar uma coisa É o seguinte, meu amigo, se você está em uma região que não tem steel framing, dá graças a Deus, aleluia Você sabe por quê? Cara, não existe cenário melhor do que isso A oportunidade de você começar na região, a oportunidade de você entrar no mercado Eu falo que não ter steel framing na sua região é uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida Imagina você entrar nesse mercado e se tornar referência Imagina você ser o primeiro E toda vez que alguém falar de obra rápida, limpa, barata, eficiente, de boa qualidade Lembrar de você Quero que as pessoas não lembrem de você só pelo steel framing, que é uma construção inovadora Mas lembre de qualidade, lembre de velocidade, lembre de sustentabilidade A vontade de você estar numa região que já não tem nada de construção a seco É muito, muito, muito mais fácil E você pode estar com esse paradigma na sua cabeça Cara Helena, vai ser um inferno, eu convenci as pessoas, como é que eu vou falar, como é que eu não vou falar, como é que eu vou abordar Aqui no canal eu tenho diversos vídeos falando sobre argumentos de venda, técnicas e táticas de como persuadir o seu cliente Para e vai assistir os vídeos Mas não deixa de vender Não acha que é porque ainda não tem nada no seu mercado Você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir trabalhar É o contrário, é melhor ainda E sempre pensa, aborda o seu cliente e descobre qual é a dor dele, qual é o problema dele Por que ele está querendo construir? Ele está mais preocupado com o dinheiro? Ele está mais preocupado com a velocidade? Ele está mais preocupado com a durabilidade? Ele está mais preocupado com a acústica? Com o térmico? Eu tenho alunos no Brasil inteiro Desde o Rio Grande do Sul, até lá em cima do Nordeste E eu não paro de ver obras em todo o Brasil E eu quero que você pare e pense Você quer ser a pessoa que vai estar esperando chegar o Steel Premium na sua região Para aí depois você pegar a onda das pessoas e ficar discutindo o preço Você quer ser aquela pessoa que vai ter um diferencial E vai ser a pessoa que vai estar inovando o mercado da sua região Steel Premium é muito simples de ser implementado Se eu há 12 anos atrás fazer isso, como é que você agora não vai conseguir fazer? Se eu há 12 anos atrás comecei a construir em várias regiões diferentes Eu vou te falar, eu não comecei pelo Rio de Janeiro que era a capital não É ao contrário, eu comecei pelo interior Onde as pessoas até muitas vezes têm a mente muito mais abertas E receptivas para novas tecnologias de construção do que na própria capital Eu quero que você pare e pense Eu quero que você analise e veja Construção Steel Frame, onde que não tem nada ainda É um cenário maravilhoso Então para de dar essa desculpa Tira esse bloqueio da sua mente Vem comigo, vem para o mundo do Steel Frame Vem quebrar essa barreira Vem ser inovador no seu mercado Não dá bobeira, não perde tempo Quebre essa barreira da sua cabeça Vem comigo, porque Steel Frame está em toda a região Então outra coisa que eu quero que você faça para vir comigo Eu quero que você clique agora, aqui embaixo, nesse link E entre no meu grupo vídeo do WhatsApp Exatamente Aqui embaixo, no descritivo do vídeo, tem o link E você vai entrar no meu WhatsApp E você vai salvar meu número Você vai salvar meu número E quase todos os dias Não vou falar que todos os dias, que eu não sou pentelha Você vai estar recebendo alguma informação nova Algum vídeo novo Algum conteúdo novo Notícias de curso Notícias de novas informações Notícias de vários conteúdos Talvez se inscreve Se você ainda não curtiu o vídeo Curte esse vídeo agora Se você não está inscrito no canal Não dá bobeira E se inscreve Beijos, tchau, tchau